Mãe e filho estão entrando no carro com as compras da farmácia, mas eles já estão sendo observados por dois criminosos que voltam ao estacionamento para abordar a família sozinha. O homem rende a mãe que está no volante. Ele está acompanhado de uma mulher. Enquanto toma a direção, a comparsa entra no banco de trás do carro e senta ao lado da criança. O ladrão sai com a família refém dentro do veículo. Ninguém percebe nada. No meio do trajeto, os dois criminosos vão se encontrar ainda com um terceiro bandido. Eles estão a caminho da casa da vítima. Chegam no prédio e no elevador. O terceiro comparsa aparece. A mãe e o filho de cinco anos estão totalmente dominados. Para disfarçar, perceba. Os sequestradores colocam óculos, olham para baixo. Um deles faz até carinho na cabeça da criança, como se fosse alguém próximo. O porteiro não percebe a situação, mas todos estão subindo para o apartamento, onde está o resto da família. Neste áudio, a mãe conta o que aconteceu quando os bandidos entraram na casa dela. Me ameaçavam para que eu falasse quem do prédio mais tinha dinheiro, para que eu fosse com eles até os outros apartamentos. Nos amarraram e nos trancaram no quarto. Quando eles foram, eu gritei e foram os vizinhos que vieram aqui e abriram a porta e que nos auxiliaram. A mulher e o filho foram abordados nesse estacionamento, que pertence a essa farmácia que o Cledesvaldo Oliveira mostra para você agora. Eram quatro da tarde de uma terça-feira. Os criminosos entraram no carro dela. Foram até a casa da vítima, que fica a cerca de 100 metros de distância daqui. Eles abriram o aplicativo com o celular dela. Sabiam quanto de dinheiro ela tinha guardado no banco. Lá na casa dela, trancaram toda a família dentro de um quarto. E roubaram tudo que tinha na residência. No apartamento, os seguranças dizem que não perceberam nada, porque a vítima entrou com o carro dela e os assaltantes dentro. E realmente, eles rodaram muito tempo comigo, com meu filho de cinco anos. É uma coisa horrível, eles estavam armados. É uma quadrilha, tá? Enquanto uns estavam comigo, outros estavam rodeando, enfim. O bairro onde tudo aconteceu, a Vila São Francisco, na zona oeste de São Paulo, faz divisa com Osasco, na região metropolitana. E é conhecido por ser um dos bairros mais nobres da cidade, recheado de condomínios de alto padrão. Só que os depoimentos de quem anda por ali são chocantes. Meu filho foi assassinado aqui em cima, pra fazer dois anos. Pra mim foi uma tragédia mais grande da minha vida que aconteceu, foi isso daí. Uma pessoa boa, pessoa maravilhosa, só porque chega pra assaltar, descobre que é um policial e faz o que fizeram. Esta outra mulher, que não pode ser identificada, também teve uma faca colocada no pescoço, na frente do próprio neto. Fui levar o meu neto na escola de inglês, aqui do lado da droga raia. A gente tava lá sentada, entrou o rapaz com a faca, enquadrou eu e a recepcionista. Nós pedimos, ele falou pra mim ficar quieta, que ele ia enfiar a faca na minha barriga e a faca aqui, ó. Falta de segurança. Mas não pense você que só os moradores dos condomínios são os alvos dos ladrões. Quem trabalha ali também sofre com a violência. Eu trabalho aqui há nove anos, já tô aqui há nove anos. É perigoso. Não era não, antigamente era mais tranquilo, mas agora tá tendo muito assalto. No ponto então, né, eles não importa que se é nós, que é empregada, que ganha pouquinho, eles levam a bolsa e vão embora. Comerciantes vizinhos ao estacionamento onde a família foi abordada, dizem que a farmácia já foi alvo de quatro assaltos nos últimos meses. Já invadiram até pra roubar só remédio. Uma base da PM funcionava perto do local do crime pouco tempo atrás, mas foi retirada dali. O caso do sequestro está no 93DP, que trabalha agora para identificar os bandidos.